Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui com mais uma oração especial da noite. Estamos aqui todas as noites orando, buscando a presença de Deus. Estamos aqui perseverando e eu quero que Deus abençoe você nessa noite. Tanto você que ora comigo aqui todas as noites, quanto você que talvez esteja aqui pela primeira vez. Mas antes da oração, eu tenho aqui uma palavra para você guardar nessa noite aí no seu coração. Salmo 50, versículo 23, que diz Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Nessa noite, eu vou orar para que o Senhor Jesus te abençoe para que Ele estenda a mão para você que às vezes está aflito, aflita, angustiado com algum problema você vai ouvir essa oração até o final e Deus, Ele vai te abençoar. Fica comigo aqui até o final da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai É no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua presença em oração. Estamos aqui nessa noite, meu Pai buscando o Senhor que é rico, que é poderoso o Senhor que é bom e cheio de misericórdia. Na Tua palavra, o Senhor disse Invoca-me no dia da sua angústia e eu te livrarei e Tu me glorificarás. Aqui estamos te invocando nessa noite, meu Pai e eu peço que o Senhor venha alcançar com o Teu poder essa pessoa que está orando comigo agora essa pessoa que diariamente tem ouvido as nossas orações e através dessas orações ela tem buscado forças para vencer o mal forças para superar as lutas as adversidades os problemas que ela está passando, meu Pai eu oro por essa pessoa que quer agora descansar essa pessoa que quer agora, meu Pai, deitar na sua cama e ela quer pegar no sono porque esse dia para ela talvez foi difícil e não só esse dia mas todos os dias para ela tem sido uma luta todos os dias para ela tem sido difíceis e complicados e ela não vê a hora de chegar à noite para poder dormir e pensar nos problemas só no outro dia mas existem muitos, meu Pai que passam o dia cheio de preocupações passam o dia passando nervoso e quando chega à noite não consegue dormir quando chega à noite não consegue descansar a cabeça mas eu peço a Ti, meu Pai por essa pessoa que não dorme que nessa noite ela venha dormir que o Senhor venha agora através dessa oração tocar nela e que ela tenha um sono que há muito tempo ela não tem em nome de Jesus ajuda essa pessoa que está angustiada porque não tem notícias do seu filho há muito tempo ajuda essa pessoa que está angustiada porque aquele que ela ama aquele que ela escolheu para viver a vida toda foi embora e ela se sente péssima ela se sente mal ela se sente a pior pessoa do mundo existem pessoas que agora meu Pai estão ouvindo essa oração e estão chorando meu Deus existem pessoas que agora estão pensando o que eu vou fazer da minha vida eu não sei mais o que fazer mas o Senhor é maravilhoso meu Pai e se ela está ouvindo essa oração agora não é uma coincidência é porque o Senhor dará a solução para essa pessoa a noite não dura eternamente a noite tem um prazo de manhã vem o sol de manhã vem a luz e assim também virá a resposta para essa pessoa meu Deus que está ouvindo essa oração agora cura esse que está doente liberta do vício essa pessoa ou familiar dela abra as portas também meu Pai em nome de Jesus abençoa todos que ouvem a oração no seu trabalho que trabalham à noite abençoa todos em nome de Jesus eu apresento aqui todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal pedido de oração que eu oro na igreja e pedido de oração que eu oro agora aqui meu Pai visita cada pedido de oração cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários visita meu Pai e abençoa em nome do nosso Senhor Jesus que a tua paz que a tua bênção que a tua proteção esteja sobre essa pessoa que comigo ora agora nós te pedimos meu Pai e te agradecemos em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo amém e graças a Deus respira fundo e diga graças a Deus você sabe que tem muitas pessoas que estão agora angustiadas você ouviu a oração e o Senhor Jesus já está te abençoando pode ter certeza mas faça uma coisa vamos ser um instrumento de Deus compartilha essa oração agora com seus contatos que você tem no Whatsapp dá pra compartilhar compartilhe no Facebook compartilhe no Instagram nas suas redes sociais que você tem vamos ajudar as pessoas quero também aproveitar e pedir pra você deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários para que eu possa estar orando na igreja por você você que está pela primeira vez no canal aproveita também se inscreva aqui embaixo clicando no botãozinho aqui embaixo inscrever-se se junte a nós que você vai ser muito abençoado acione também o sininho para ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações aqui você quer ajudar o canal deixe o seu like clicando na mãozinha no joinha aqui embaixo isso já ajuda o canal eu vou deixar agora aqui no final aparecendo aqui playlist de orações de mensagens para você ouvir a hora que você quiser que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua vida tenha uma boa noite e fica com Deus